Salve rapaziada da Integral TV, aqui é Gabriel Zancanelli Hoje estou em São Bernardo Para conhecer a casa do Big Mafra E saber um pouco mais como é que está a preparação dele Ele vai competir em um campeonato muito importante Que é o Arnold Classic Foi onde eu me consagrei profissional E vamos para chover Ah, caralho E nessa? É nessa? É nessa? Bota uma foto Coragem de uma rejeca Tudo foi planejado Eu não consegui olhar só para você primeiro, cara Entra aí, entra aí Vem, Zéus Vem, Cabeção Vem, Cabeção Ele é o Maurício O que é isso, gente? Ó, Zéus Meu Deus Meu Deus Não respeite isso Ela estava na adolescência Pô, cara Meu moleque Meu moleque Vou te fazer atenção Já era Você está roubando as coisas do seu pai, cara? Você está forte Olha Chega Qual a idade dele, mano? É oito, mãe Oito meses? É Caramba Caramba, tem um ano e meio Você sabe que ele ganha corpo, né? Sim Não, Antônio Não crescer, ele não cresce mais não O sol está forte Ai Ai Pega a criança Toma Ei, viemos hoje aqui Para saber um pouco mais Como estão as coisas Como estão as coisas Como está a preparação Parece que você está no seu melhor físico, né mano? Que eu estou vendo aqui Ah, obrigado Tá, tá milhão, cara O Arnold está aí, né? Só vou competir com... Vai ter uma médica inteira, né? Se eu ganhar Se eu ganhar Se eu ganhar É com o Brandão Com o William Com... Tem que almejar isso, cara Com o Marcelo Já subiu no Arnold alguma vez? Não Não Vai ver que é isso Já subiu no Arnold duas vezes Mano Sensação boa Você virou pro no... 2019 Mas eu ganhei em 2018 também E você? Ah, não, não Você foi clássico, né? Foi clássico Eu subi no clássico da IFBB Na Classic Physique E da MPC Entendeu? Eu dar espada Eu estava no dar espada No ano passado É que você virou pro Eu virei pro Na verdade eu virei pro Estou nas duas federações Um ano Na... Morte forte também Morte Eu percebi Então... Mano, oportunidade única aí pra você Aproveita a taça Isso é melhor agora O que eu tô fazendo? Cabeça tá boa? Graças a Deus, mano O que importa, né? Cabeça boa, tudo vai E hoje? O que a gente vai mandar? Ombreta Aonde? Uau Hoje eu vou conhecer Gabi, eu conheço o Gabi É um prazer de conhecer É um prazer de conhecer A gente é... Tem amizade boa O santo bateu, mano O santo bate Ô Zeus Para de ser tarado, mano O mesmo estilo de trem Na mesma pegada Sempre gostamos, né? Só que o lugar que a gente vai hoje É um lugar mais oscuro Que é a caverna Diferente do lugar que a gente treina Isso Você treina mais lá, né? Alguns já conhecem Outros não Mas quem não conhece Já conheceu o santuário Isso aí Lá é da hora Ah, você já foi lá, né? Eu fui lá uma vez com você Até com você mesmo Lá é da hora Lá é um centro de... De luta Lá o leitinho é... Ixi, ele vai tá lá É loucão Só a benção Fala que só a porta E lá tem treino de powerlifter Luta, musculação É um lugar bem da hora Como se fosse uma Nautilus Sim Treinei na Nautilus Eu também Gosto muito desse estilo de academia Até porque Minas Onde eu treinava era assim Então eu sinto um pouco de falta É, é, não É diferente Chego uma hora na preparação Não sei se você é assim Você quer ficar sozinho Isolado É Por exemplo, trampando o dia inteiro O dia inteiro, mano Foi treinado até 12 horas Pra acordar às 5 Mano, sozinho Vamos na academia lá Que a gente faz coisa disso Exatamente Sozinho, isolado É uma caverna da hora, mano Com essas redes que abriram A caverna por ser um centro Bem de exclusão, mano Sim Lá se resgata a essência, né Exatamente Estou precisando disso Faz tempo que o meu treino Ah, vai gostar Então hoje vai ser demais Vamos fazer, eu tava pensando Antes de tirar um cochilo Que a vizinha ia pro mal Um cochilo anabólico Vamos fazer uns treinos basicão Só que assim O que eu to fazendo nos meus treinos Não sei se... Você deve fazer esse treino Cara Todo mundo sabe Que o meu maior problema É a definição Alcançar a definição Eu tive que mudar Depois do treino que eu fiz com o pátio Eu mudei totalmente O meu estilo de treino Também Totalmente Você se cobra mais Muito Porque assim Você consegue chegar num certo limite Que quando você vai treinar sozinho Você não quer fazer menos que aquilo Exato É, foi isso que foi você comigo Foi isso Vai te condicionar na sua mente A treinar daquele jeito Isso Fazer treino que eu treinava daquele jeito Então o que eu mudei, cara É 30 segundos de descanso Não faço com carga elevada Porque eu tenho medo de me machucar Assim, carga que não Eu vi você fazer no rosto completo com 40 Perfeição Quarenta Quarenta Por que nada com 40 Não dá Não dá Pra fazer isso agora Esquece Eu to comendo igual biquini Passaria Não, sem chance Mas tipo Então eu pego a repetição Faço mano Por exemplo glúteo, costa É o ponto fraco meu Eu faço drop set todos os exercícios Então assim que a gente vai treinar hoje Drop set, série alta Não com peso leve Mas mano Vou dropando Foco em você agora Agora essa preparação É A milhão Eu faço bamboleta Aí a gente nem tinha combinado O Márfra já falou um pouco Mas há dois anos quando eu cheguei em São Paulo Ele foi um dos primeiros atletas assim Que eu já conheci e admirava por O Mídia e tudo E conheci pessoalmente aqui E é o que ele falou O Santo bateu A gente sempre se deu muito bem Muito bem E agora Na mesma empresa No mesmo time Tudo pra dar certo Nós gravamos né Primeira vez Você gostou de vir né cara Você quer treinar também Ele é carente É Com tanta tensão assim O dia inteiro você Você tá carente O meu bichinho gosta né Se ele quiser Então deixa Tá fedido Tá fedido Não dá nada Ele tá show Não dá nada Senta aí Senta aí Bicho Ó Assustou Tati É assustou Obrigado Se você falar mais alto com ele 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 se acolhe Bora 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 Fechou? Pronto? Você arrumou o príncipe? Fechou o cabelo? Ficou dando um... Ficou dando um talento do dog Zankavete Você tá bolhando as patinhas Mano olha o que ele fez com o tuexinho Eles tocam duro pra caralho Não esse aqui ó Eu comprei É o extra forte Olha isso Mano esse aqui é duro pra caralho Olha lá Ele tem dente de filhote ainda Ele tem dente de filhote ainda Um pequenininho Você vai ver Olha a cabeça dele aqui bombada Ó Ó Agora eu treino Hum O Zeno Que o Zeno já tá forte demais Falta a gente chegando Né não? O Zeno Você não tá treinando Ele tá mais forte que a gente? Mano Achou só Andro Olha lá Eu acho que é ração Eu come a ração dele É isso Olha que cheio de podre Desculpa é a batata Nossa Tá sentindo aí Maurício? Eu vou filmar Uma vez eu comi aspargo mano Juro por Deus E eu tava no finalzinho da dieta Era ovo O viado Que isso Que isso Mano Mano Era ovo e aspargo Juro por Deus Que coidei Nossa A voz tá fumando Tá tudo aberto aí já Não tá mais? Já não gosta de mim Meu Deus velho Chegamos Vai embora Olha o pré-treme Da hora hein Esse é o posse Eu na minha época de gordice Olha o tamanho desse Eu comia na época de Power Saeda que eu comia 3 Essa É de que carne? Tem carne, frango E eu acho que bauru Eu... Ou eu não habito Tem que ficar ou não habito É Acabou isso né Nem sei mais frio Não posso né É uma esfirre... É o lixar fora da hora da época e... É duas semanas pro saco Não de shape, tá ligado? Mas se de... Mas nessa preparação você tá fazendo repito? Não Não? Não Não Fiz a última semana agora Comi bem Saí eu comi bem Então É só usar uma mitinha lá Só Como 3, 4 por dia Depende do dia E o whey E a aveia A dica pra galera aí Que é endomorfo né Constância nos alimentos Cara Um cara que é esse Que se peidar perde 10 quilos Que pode sair daqui Comer 20 dessa E tá cedo Você é endo Você tem esse problema igual eu Não vai fazer isso Você é constância Você tem que comer tipo 5 alimentos E os meus são Batata doce Mandioca Aveia E whey Carne e frango Só É Quem segue ele sabe Quem sai dentro de braço Você vê ele pegando 40 quilos Ele vai e pede 30 pizza É? Não é isso? É lixo quase todo dia É Quando eu vejo ele fazendo leg press Com 300 ou 800 quilos Eu falo mano Ele vai postar uma pizza depois Não é muito mentira? Mas tem que ser Senão eu perco o peso E é sério gente Se eu passo um treino desse Muito intenso Com muita carga A gente até fala sobre isso Às vezes lá na academia Eu tenho que sair Tem que mandar uma caloria Bem alta Muita caloria pra dentro Senão eu perco o peso Posso subir na balança depois Ali umas horas depois Eu vou estar 2 quilos mais leve É individualidade cara Cada um é cada um Eu não sou igual mesmo E quanto tempo assim Você demorou pra aceitar isso Saber que seu corpo Você lutou muito contra isso né? Eu já Quantos anos você tem mano? Eu tenho 28 Então são 28 anos 28 É? É praticamente isso É Mas é legal você Serve de cuidado Porque o pessoal se compara Ah não O pessoal vê o Gabs O Brandão lá Sai Faz um refeed Mano eu tentei fazer também Igual você Comeu o Muffin Muffin Ah ganhei 2 quilos Não tô mentindo Eu não sou o Brandão Eu já tentei fazer Eu não sou Eu saio de um treino Meu pós treino é Whey Só Coitinho Ah ele durma Se eu treino na noite É Whey e faz o Mendoim Chega Próximo dia E você? Pizza É hambúrguer, pizza Cada um é cada um Ó pessoal Você não tá mentindo Eu viajei Você falou do refeed Meu último foi no Guarujá Mano Eu tomei um café da manhã livre E uma janta com a minha namorada Mas Foi Eu tava com 127 Eu passei em 33 Caramba Mas assim É o que o Renato fala Não é gordura Você não engorda Caralho Caralho Poxa Demais Vai se tirar bem Se tirar cheio Bora garoto Bora Bombreira Minohard Creatina Nutamina O intrazinho Eu tô usando o R4 Mas tô fazendo umas experiências Hoje não precisa Vou usar uma máquina de ombro Pra gente conhecer Coca Desenvolvimento Tem uma lá em cima Vamos fazer? Tá crescidinha Ó Aqui Ah engasguei Bora Que tira É Que tira Não juro por Deus Meu WhatsApp tá Gabriel ou tríceps Não é mentira Sério? Eu juro Eu vou até mostrar Gabriel ou tríceps Você vai ter que descer o Bumper, não entra na parede Manguito rotatou Você é forte, hein? Você é forte Chega a honra de passar um filho de 60 graus De outro momento veio pra ele Preciso um aberto Com aadre Isso é da однаiela que euvi ouvi aplicar Mano que divers estes Doi! Doi! Vai! Seu! 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 Vai! Moza! Vai! Vamos! Deu! Porra! Isso é difícil! Tens limites! Tentar fazer pelo menos a vez aqui. que ai, porque a outra saiu muito falhada pareceu o que eu vim falando 1, 2, vai 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 5, 7, 8 1, 2, 3, 8 1, 2, 3, 8 1, 2, 3, 8 1, 2, 3, 8 1, 2, 3, 9 1, 2, 3, 9 1, 2, 3, 9 1, 2, 3, 10 Poucas ideias, vai Isso ai, pensa lá, pensa lá, seu sonho Vamos 4, 5, 6 1, 2, 3 3, vem em cima 1, 2, 1 Pega um peso bom ai De 12 a 15 Pra mim 15 quilos? Não, eu digo de 12 a 15 repetições, é isso mesmo É isso mesmo Lera, nosso treino ta bem simples mano Como eu disse e o Gabs, a gente tem amizade A gente não inventa muito Então a gente vai pegar o máximo de carga que a gente puder O máximo de repetições E o mínimo de descanso Um empurrando o outro Agora a gente ta fazendo a jogação frontal Um, quantos quilos? 15 O máximo de encaixe Fute, treino Fute, treino Corre, você pensa, você tá fazendo? Fute, treino Fute 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 Vamos, 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 vai que você cabeira, vai, 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 dois, quero cinco, vai, três, vai, quatro, um mais. Um mais. Eu vou falar uma coisa, ombro é um exercício que você tem que manganar com carga, por quê? Cara, com ombro, você não faz nada, a sua carreira já era. A gente já faz loucura, a gente já fez loucura de meter 60 aqui do cada lado, não recomendo. A gente não treina leve, a gente continua colocando carga, só que hoje a gente prioriza muito mais a execução também, para a gente se prevenir de lesão. Ainda mais lesão em ombro. Quatro, a boa. Eu quero dez, eu quero dez. Vai mais, isso aí. É demais, vamos. E sete, vamos. Oito, vamos. Lê em cima, lá em cima, isso. Dois exercícios de ombro. Pronto, tá. Não vou voltar não. Quando eu ver que ele tá ficando cansado, a gente tem que ficar com vontade. Ó, acabou. Aqui, a pessoa normal chega. Aqui, o bodybuilder chega. Agora, é a vez do profissional, quer ver? Quero dez, já. Vamos. É dez. Um. Vai, vai. Dois. Vai. Quatro. Cinco. Quatro agora. Cinco. Boa, vamos. Pé pro, mano. Vai. Pé pro. Vamos, vamos. Vai, vai. Não conta não, mano. Só coração. Vamos, vamos. Vamos. Isso aí. Vai, vai. Duas. Vai. Vai. Tem que criar esse mindset. Pessoas normais fazem coisas normais. O atleta de fisiculturista faz coisa que ela é que ela faz. Quer ultrapassar a dor. O profissional, mano. Vai ter que vir aqui todo dia e superar todo dia. Nada sério, como se fosse a outra. Exato. Exato. Vai. Só meu. Pô. Pô. Pô, a meta é sair daqui e eu não consegui. Batei o link. É isso aí. Consegui tomar o ex. Falou, bateu, eu posso. Continua isso aqui. Não, não entendi. Não, não entendi. Não, não entendi. Não entendi. Não entendi. Már'aim. Tá com vontade de ir para casa. Tato chorar. Então, mano, é diferente do que a gente está acostumado, né? Por exemplo, quando treina um cara que te puxa junto, entendeu? Ou é um cara te treinando, como a gente treina com o Pacho, mas quando a gente treina com uma pessoa que também busca o limite, entendeu? Foi o que eu falei com o Pacho, eu sei que você tem tempo pra treinar com ele, treinar com o Pacho. Não, eu digo. Quero muito. É a melhor coisa de treinar agora com você, mano. É o cara que tem a mesma pegada que você, entendeu? É diferente. Você chamar um cara, ah, meu amigo tem, né? Se o seu amigo não tem o mesmo objetivo que você, não vira o treino, mano, não vira. Não adianta. Acaba te puxando um pouco pra baixo. Entendeu? Se ele tá treinando, tipo, a gente aqui não tem papo. Por mesmo, por trás das câmeras, o papo não é, ah, balada, não, mano. O papo é isso. Depois que acabar o treino, a gente troca uma ideia. Mas não na academia, mano, o papo é treino. É isso aí. Curto mesmo. Vai. Nossa. Vai lá. Isso, curti mesmo. Tá pegando. Boa. É isso aí. Segura lá em cima. Vai. Isso, 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 moleque. Só a ombra. Só a ombra. Só a ombra. Aê. Isso aqui tá pesado do meu lado. Ah, eu sei que tá. Você tenta levantar só o braço, agora vai tá pesado. Não, mano. Ó. Você é louco. Vamos fazer a remada alta no colimento. Dá pra fazer? Não tem problema. E aí, Leite? Olha o Leite. Isso só dá monstros ali, cara. E aí, sabia? Não, lógico, meu irmão. Deixaram passear os animais. Salve, Deus abençoe. Beijou no coração. Abrindo a jaula lá. Só vi os monstros. Esse cara aqui é sensacional, cara. Deus que pudesse eu conhecer mais ele no canal aí. É, PS. Tamo junto aí, filho. Fazendo o que? Ameida. Tamo junto aí. Fazendo o que? Com o ombra, com o ombra. Aí sim. Explodindo. Tá, porra. O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Não, não, não. Só mesmo. Vale a sensacional, mano. Do cabo? Porra, de cabo. Ó a danhola ali, mano. Vamos ali, ó. Vamos logo. Abraço. Rapazes, é um bagulho bem básico. O frontal foi no momento na máquina. A gente fez um combinado na máquina. O frontal. E o lateral. O lateral. Só que o que, mano, é assim, não é quantidade de exercícios, e sim a intensidade. O que a gente tá fazendo, o jeito que a gente tá fazendo. Pouco descanso, muita carga, muita repetição. Foi todos os exercícios no limite. E vamos ver como que a gente vai sair daqui. Se tiver um pouco de energia, a gente vai fazer outra. A barra tem quanto, gente, aqui? Oi? A barra tem quanto? 7 de 20. Essa é 10 de 23. Essa é uma pesada. Essa não é pesada. Essa é das antigas. Essa é de 23. Bora. Não tá cabendo o pig na gaiola. Também. São os cavalos da rapa e da jaula. Mas como a gente tá focando em ombro, pode ver que o big, ele leva a barra longe dele, distante. Nisso a gente vai focar mais no ombro. Se ele estivesse trazendo a barra mais rente ao corpo, ele ia estar recrutando mais trapézia. Já tá focando. É isso que a gente quer. É isso que a gente quer. Chegar nos últimos exercícios com a mesma pegada do primeiro. Errado. 10? 10? 10. 10 aumentar? Claro. Quis vir pra cá? Valei. Vamos no cabo? Se ele quer vir pra cá, vamos botar pro fundo. Boa. Apertei. Isso. Opa. Boa. 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 Apertei. Apertei. Ó. Vai. Como vocês puderam reparar, eu fiz um combinado com o encolhimento. E eu tinha falado que a maneira que a gente tava fazendo na... jogando a barra um pouco mais mais da frente, estamos recrutando mais ombro. Mas não deixa de pegar trapézia. Não. Então a gente aproveita pra fazer os dois juntos pra esmagar total. Apertei. Vai. Só um bagaço. Ó. Acabou na... a barrinha do Power. Você treina muito trapézia? Sim. Não treinava. É. Não treinava. Ah, agora treino tudo. Quanto maior, melhor. A gente tirou meus treinos de trapézia. É porque... É claro. Clássico. E o meu sai muito. Só de eu treinar ombro, eu tenho facilidade. Uma coisa que eu não... não... não é prioridade, no meu caso, é braço. Assim, eu preciso focar muito mais em costas e pernas. Entendeu? Então perna e costas, eu faço três vezes. É um bolo de perna. Você tem bastante. Cara, o bolo pra mim não existe mais essa palavra. Odeio quando os caras falam, eu não quero mais saber. Entendeu? Pra mim é ser calma. Eu quero fazer o que você fica. Entendeu? Mano. O cara no off é mais barato que eu no palco. Fazer o que? É a meta. É referência. Entendeu? Referência à qualidade. Rafa. Gabis. Os caras assim. Fazer assim. Não quero mais volume. Ser grande. Tá bom. Ser grande. Cansei de ser grande. Vai. Olha. Olha onde os tapas. Olha o carro na mão. Mostra o carro na mão aí que você dá o soco. Olha o Seiken. Tinha que chamar de Seiken. Nó de socar, soca com Seiken. Pra romper a fibra. Entendeu? É benção. A gente vai ser, ó. Pra romper a fibra do adversário, ó. Tinha que encanejar. Vai, Big. Vai, vai, vai. Vamos, irmão. Tô no pré-conta. Pré-conta? Ah, tem como. Eu tô comendo. Eu quero que vocês se fodam. Com esses exercícios. Passe o louco. Pátio ou louco. Ó, louco. O louco. Esse é o último, mano. Vai pra casa. E passa fora Passa aqui, Gabriel Sai Entendeu? Estalei Na hora O que eu falei, mano A cabeça vai Não tá mais Respeita, você viu, mano? Respeita, dieta, restrição Salou, velho Não para Quer querer A mais do que o corpo Não sustenta Não sustenta Aí você começa a compensar Com outro grupamento Igual no tempo de perna para o pátio Onde a perna ia, mas a lombar não se curava mais É uma coisa Mas assim, o objetivo a gente chegou Na verdade, no primeiro exercício ali O ombro já tava pedindo pra ir embora A gente foi No limite Fazendo isso aqui a mais pra estourar Mas já que sentiu Respeita Tá em preparação Não pode arriscar uma coisa pior agora Estouro? Pô Pra mim é pra caralho Já foi A gente parceira a gente treina Vai ficar mais vezes Obrigado, tá? Obrigado, mano Que isso, velho Vocês vão ver muita gente treinando ainda nesse canal Vocês vão ver Fazer um de braço, mano Comenta aí, rapaziada Hoje Esse momento é do Mafra O foco é ele A próxima competição É a dele, Arnold Classic Então, eu como amigo Parceiro de time Estou aqui pra apoiar ele Esse é o momento dele Então, todas as energias Todo o foco Voltados pra ele E vocês? É isso aí Conto com vocês Garanto, dessa vez Estou dando o meu máximo Mano Estou dando sangue pra caramba E T1 Fico até arrepiado aqui, ó Não é mentira Ó, ó O Gabi é a meneca muito do bem, mano Isso aqui é energia boa Vocês vão ver muita gente E como ele disse, gente Precisa de vocês Comentários positivos Essa força externa Que a gente tem Do público É muito importante Então joga pra cima, gente Todo mundo precisa disso Beleza? Obrigado Mais Pra cima, irmão Quantas espíritas? Quantas espíritas? Eu nem vou te contar Pra você não ficar com inveja